Opa, opa pra você que toma banho com água, assim como eu, tô começando mais um vídeo dessa série que quase todo mundo gosta, desmascarando jogos fuleiros da Play Store, então já deixa o like, se inscreve e bora trocar essa meta de 700 inscritos por 800 inscritos. Mas chega de enrolação agora pro vídeo. Esse daqui é o nosso primeiro voluntário, quero dizer primeiro jogo. Ele tem 10 milhões de downloads. Incrível. Essas devem ser as imagens do jogo, eu acho que não vou me decepcionar com esse jogo mano, ele parece ser bem divertido. Mano, esse jogo tem até um vídeo, vamo assistir. Bora baixar, não custa nada. Pronto mano, já baixou, bora testar. Mano, eu tô com um pressentimento que eu vou me irritar com esse jogo. Eu não Quero, onde eu tô? Eu acho que isso aqui é o departamento dos bombeiros. Incrível. Onde que eu tô, mano? Então bora ir lá fazer uma patrulha. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, achei o primeiro voluntário pra nós testar a jogabilidade do jogo. Bora apagar o fogo dele. Fogo apagado com sucesso. Hora dar a nota. Vou dar 3 estrelas, é bem merecedor. Então mano, nosso próximo voluntário é esse aqui. Ele tem muitos, Davi Loads. Incrível. Essas devem ser as imagens do jogo. Parece ser real essas imagens. Bem, bora baixar. Mano, já baixa o jogo. Vamos testar. Eu não gosto de jogos que não tem como melhorar os gráficos. Menos um ponto pro jogo. O jogo tem essas manha fumaça aqui mano. Incrível. Onde que eu tô? Eu acho tipo, eu só acho o mesmo. Que eu fui tapeado. Eu sei como se joga isso. Você acha que eu sou burro? Mas patrão senhor, esta no nono ano do ensino fundamental é não sabe a raiz quadrada de 100. Lógico que eu sei. A raiz quadrada de 100 é 50. Sou muito burro. Tá certo, é a de 50. Tá certo. Esse cara acha que sou burro. Que não sei nada de matemática. Então ele acertou porque eu não sei mesmo. Então mano, vou levar a estação lá no trem que o carvão tá esperando. Peraí, tive uma crise de idiotice. O certo é levar o trem para a estação pra pegar os passageiros. Agora eu falei certo. Parabéns. Pela minha burrice. Depois desse jogo vou ir até embora. Mas só que antes tenho que dar a nota. Eu vou dar 3 estrelas pra ele, é bem merecedor. É rapaziada, felizmente tem mais jogo ainda. Rapaziada, o próximo jogo é esse aqui mano. Rotoas do Brasil, incrível. Mano, dá só um liga nas imagens. Eu sei que as imagens que estão aqui tá no jogo, mas bora dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no jogo. Mano, vamos colocar tudo no talo pra nós ter uma melhor experiência. O jogo tem vários caminhões, mano, incrível. Não, 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 não. Eu sei, eu sei. Onde eu tô mano? Cara esses gráficos tá muito bonito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano esse jogo é até que divertido. Vou dar 5 estrelas é bem merecedor. Dá like! É rapaziada, tô terminando mais um vídeo nesse canal. Me desculpe por vídeo, está sem muita edição. Estou com pouco tempo pra editar os, pois eu estou fazendo prova. Então isso atrasou bastante o vídeo. Mas então já deixa o like, é se inscreve no canal. Até a próxima, tchau! DJ Zerfinho, o DJ Moral. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho